A Serra do Estevam, região montanhosa em Quixadá, no sertão central do Ceará, foi tomada por fogo neste sábado, 10. As chamas destruíram a mata típica da região e se aproximarão de residências, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de animais ou pessoas feridas. Apesar da situação muito crítica, atingiu uma área muito grande, já tinha queimado muita coisa, mata típica da região, mas até onde deu pra gente atuar, perto das residências, as margens da rodovia, a gente fez todo o esforço pra que deixasse essas pessoas tranquilas, afirmou o subtenente Almeida, comandante da guarnição da 4ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militares, localizada em Quixeramobim, município vizinho, e destacada para o trabalho. Alguns moradores salvarão os animais das chamas. Veja o vídeo a seguir e se inscreva no canal Igor Ribeiro. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Diga na rudinha, né galera? Vamos cuidar os animais, enquanto a gente tá vivo também, cuidando disso aqui. Dimar, Thiago, menã, tudo na presença, tudo salvando os animais. salvando a bichinha aqui do fogo negado a gente que está salvando da criação vai 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 a torção já estou indo vai 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 os ura é tudo queimado estamos na rainha devagarzinho aqui negado ali é o Rodrigo está mais eu que é eu a presença marcando aí negado está pegando fogo em tudo aqui no sertãozinho salvando esses bodezinhos aqui as cabras vai vai todo sujo negado mas é o jeito é negado vc não vc 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 Cobra queimada, tudo queimada, as cobrazinhas também Bichinha, toma sorrona aqui, galerinha